Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta, olha a veia que salta Olha a gota que falta pro desfecho da festa Por favor, deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta, olha a veia que salta Olha a gota que falta do desfecho da festa Por favor, deixa em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta, olha a veia que salta Olha a gota que falta pro desfecho da festa Por favor, deixa em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção